Muito obrigado. Aí, moço, como se eu varia lá, ela foi assim, moço! Rapaz, eu fiquei no céu! Eu guardei o céu, não é, moço? De repente eu tinha esclavado, eu sei lá. Rapaz, moço, eu ia para aquela ameaçada, eu liguei, você veio, irmão. Ele abençoou aquela coisa. Aproveita e ela está para ir embora. Vai embora domingo. É o jeito, é o jeito. Você tem que fazer o que, rapaz? O que que é isso? Aí, deu primo aí, rapaz. Dá a cadeira aí, rapaz. Beleza, cara. Dá a cadeira aí. Vamos não agradecer. Reverte isso aí, rapaz. Já? E o que foi que eu te disse? Pelos filhos da montanha, ele disse que ele ia chegar furado. E por que que não voltou? Por isso, pai, não sei que tu não voltou para ele me fechar. Eu disse que ele ia fechar mais aí, né? Voltava fechado. Ele ia fechar mais aí, né? Eu só falei que ele ia fugir. Eu falei que ele ia fugir lá. Falei que ele ia fugir lá. Falei que ele ia fugir lá, né? Eu dormi que ele ia fugir lá, né? Eu sto conhecido lá, né? É. E se o pessoal quer, ah, uma facada a eles, sei lá... Viu que tá aí? Viu que vai sair e apareci lá. Vai sair e aparece lá, né? Eu fiz a foto aí. Ahm, é do... O carro te acupou. Ô, tu tá me filmando, é? Eu fiz a foto lá, né? Obrigado.